Olá meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe. Feliz Natal, estamos às vésperas do Natal do Nosso Senhor. Hoje dia 24 nós vamos ouvir o evangelho da missa da noite, que é a véspera do Natal, por isso que nós vamos ter esse primeiro vídeo e amanhã no dia 25 um outro vídeo que é do dia do Nosso Senhor, do nascimento de Jesus. Seja muito bem-vindo, eu sou o padre Adilson Vieira, missionário dos santos apóstolos, aqui por esse canal Conectados na Fé, estamos levando a palavra de Deus a mais pessoas. E aqui eu quero te acolher, que você seja muito bem-vindo, que a palavra seja realmente luz para você e a sua família, que alegria. E eu quero de modo especial agradecer vocês que têm nos acompanhado durante todo esse tempo. Muito obrigado, você que está aí conosco todos os dias, ouvindo a palavra, meditando a palavra todos os dias, é uma alegria sempre estarmos juntos, tá bem? Vamos então ouvir o evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém na Judéia para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós com o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deixado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo, glória a Deus o mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele, amados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Feliz Natal, que o nosso Senhor realmente possa nascer no teu coração. E foi isso que nós ouvimos agora o Evangelho nos apresentando o nascimento de Jesus, como se deu. E, a todas as vezes que nós lemos esse Evangelho, o nosso coração se emociona, porque sentimos essa presença desse Deus que foi capaz de ser carne, se fazer igual a nós. É tão bonito perceber essa grandiosidade num gesto tão simples. Maria e José se dirigem para Belém e lá eles recebem nos seus braços essa grande notícia. A presença de um Deus que se faz gente, que se faz carne, que se faz homem no meio de nós. Por isso que a alegria encheu o coração dos pastores que estavam ali. E é bonito porque Jesus, o menino Jesus, já vai anunciando a sua presença para os mais simples, para aqueles que são humildes, aqueles que são pobres. E assim a gente vai entendendo que esse Deus que se encarnou foi para salvar a cada um de nós. Salvar a mim, salvar a você, salvar a todos nós. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos nos alegrar, porque hoje nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Hoje nasceu o nosso Salvador. Deus está nascendo para cada um de nós. E assim, meus queridos, que nós possamos louvar como os anjos louvaram. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Que Deus nos abençoe e que esse nascimento do menino Jesus possa nos encher de alegria, de luz, de paz, de satisfação e de amor, que é a grande presença de um Deus que é amoroso. Esse amor de Deus que se faz carne e habita no meio de nós. Feliz Natal, que Deus te abençoe. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem de Natal para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer. E eu vou rezar por você e rezar pela sua família. Que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Feliz Natal.